Famílias de duas ocupações em Campinas, a do Jardim Samambaia e Nova Aliança, bloquearam a rodovia José Roberto Magalhães Teixeira hoje de manhã. Elas protestaram contra a reintegração de posse das áreas. Os manifestantes interditaram a pista ainda na madrugada. Eles fecharam a via nos dois sentidos, colocando fogo em pneus e madeira. Nas faixas, o pedido de um espaço para que eles possam morar. O congestionamento no anel viário chegou a 4 quilômetros em cada sentido e gerou reflexos também nas rodovias Dom Pedro I e Anhanguera, que tiveram o trânsito desviado. Quem acessou o anel viário teve que esperar por mais de duas horas. Muitos motoristas saíram dos carros. Uns 40 minutos atrasado, dependendo como está aí, pelo jeito eu acho que umas duas, três horas, porque está tendo manifestação. Vamos ver o que está acontecendo aí, né? Vamos ver o que vamos chegar lá e avisar para o chefe que nós estamos aqui parados. A manifestação, que começou às seis horas da manhã, só terminou por volta das nove, quando os pneus foram retirados da pista. De acordo com a polícia militar, a ação foi considerada pacífica, mas causou muitos transtornos. Esse tipo de manifestação causa um prejuízo muito grande a socorro de vítimas, a fluidez e um risco à segurança muito grande. Ao todo, as duas áreas abrigam aproximadamente 100 famílias, que vão ter que deixar o local na próxima quinta-feira, quando deve ser cumprida a reintegração de posse. Segundo o advogado, que representa os invasores, o ato foi uma forma de chamar a atenção das autoridades sobre o problema. O ato aqui de hoje, a gente está buscando o diálogo com a prefeitura, para que efetivamente nos atenda, que as famílias aqui estão lutando tão somente pelo seu direito constitucional à moradia. Este homem, que mora em uma das invasões, há cerca de um ano, reclama da demora dos programas de habitação popular da cidade. Já tenho cadastro há mais de cinco anos, recebi a carta que a gente quer ter um sorteio de habitação popular, e ficamos mais uma vez para a reserva. Então, assim, a gente já mora em área de risco, a cinco metros da linha do trem, da linha ferro, aqui no Jardim Samambaia, entendeu? Então é muito perigoso, então a gente veio para cá para a ocupação, porque a gente está precisando de um lugar para morar. Após a liberação, os manifestantes seguiram a pé para a região central da cidade. Representantes da Secretaria de Habitação de Campinas se reuniram com alguns manifestantes durante a tarde para ouvir as reivindicações. Ficou decidido que a prefeitura vai pedir à justiça a prorrogação do prazo para a reintegração das duas áreas. Uma proposta para as famílias comprarem os terrenos ocupados também.